Música E hoje direto aqui da clínica do Dr. Carlos Filipe em cirurgia plástica nós vamos falar de lóbuloplastia Isso incomoda muitas mulheres, não é? Muito, assim, é... Às vezes a gente fica pensando, né, que no lóbulo da orelha é uma coisa que só serve para colocar brinco Não, mas eu acho que ele é um sinal de envelhecimento É um sinal de envelhecimento, é um procedimento que a gente faz em uma pessoa Todo o círculo de amizades normalmente fica curioso E daquela pessoa já vem várias outras interessadas em melhorar o aspecto Claro Basicamente tem dois tipos de lóbuloplastia Naquele caso, onde a pessoa um pouquinho mais de idade Está achando que o lóbulo está muito grande, flácido E a lóbuloplastia daquela pessoa que teve a orelha cortada pelo brinco Toda pessoa fica, quando envelhece, com o lóbulo flácido? A orelha normalmente cresce Sim O lóbulo também, pelo uso crônico de brinco, mas não só os homens também que nunca usaram o brinco Também O lóbulo vai crescendo, tá? Então, assim... Então, ele é um sinal de envelhecimento Ele é um sinal de envelhecimento, tá? Então, assim... A gente divide em dois tipos de lóbuloplastia É a lóbuloplastia, onde não há um rasgo pelo brinco Aquele simplesmente a gente fecha, faz uma plástica Para permitir que a pessoa volte a usar o brinco Tá Esse é uma categoria Esse é aquele que rasgou o brinco Exatamente Ou, de uma forma abrupta, que alguém enganchou o brinco, rasgou a orelha Ou, aos pouquinhos, o buraco do brinco foi aumentando, aumentando até que abriu Então, esse procedimento se faz muito bem A gente vê também casos de pessoas que têm dois furos de orelha e que juntam Também Então, todos os procedimentos que são feitos no lóbulo, a gente chama de lóbuloplastia Existe esse que é do rasgo do brinco Que é muito feito também Muito comum as pacientes pedirem, principalmente quando rasga completamente E a lóbuloplastia Para Rejuvenescer o lóbulo da orelha Muitas pessoas desconhecem que pode ser feito Duas situações Quando a pessoa quer só a melhorada do lóbulo É muito comum durante uma plástica de rosto, um lifting Já naquele mesmo momento você faz uma cirurgia para correção do lóbulo também Então a gente diminui, tensiona, remodela o lóbulo Se a pessoa quiser mexer só no lóbulo, sem mexer em mais nada, também Aí vem um procedimento com anestesia local Feito em clínica, feito em consultório, tranquilo Em seguida pode usar brinco Existem duas situações Uma, o lóbulo muito grande Onde a gente tem dois tipos de plásticos mais comuns Que a gente reduz e tensiona O lóbulo fica menorzinho Muitas vezes mais dorido, mais arredondadinho Que a cicatriz é bem... Onde a... Onde a... Onde a... Onde a... Se... Tem dois tipos de maneira de fazer Uma... Que a cicatriz fica bem onde a... Onde o lóbulo cola no rosto Nessa parte fixa do lóbulo Não percebe Ou se o lóbulo é muito grande A gente faz uma plástica dentro do lóbulo Tá Muitas vezes tem que fechar o folhinho do brinco Para reduzir ele de uma maneira inteira Então fica uma cicatrizinha muito discreta E ele... E é uma plástica onde a gente reduz bastante E isso é nível ambulatorial? Isso é nível ambulatorial Tá Muito tranquilo Vai direto pra casa Não dói, não sangra É bem tranquilo E anestesia local Anestesia local Então... É um procedimento bem tranquilo E muitas vezes a pessoa só se dá conta Que dá pra fazer quando uma liga fez Faz toda a diferença Faz toda a diferença Principalmente naqueles casos Onde o lóbulo está muito comprido E as vezes a pessoa não se dá conta Claro E as vezes enxada numa foto Ou as vezes O filho, o neto repara Ah, avó, mãe Como que tem isso aqui comprido? E aí as pacientes vêm perguntar Se tem alguma coisa pra fazer É Mas é um procedimento bem tranquilo E por incrível que pareça O resultado se nota Porque assim A orelha comprida É uma coisa que remete A envelhecimento Claro Então isso aí é uma coisa simples Que se consegue reperter É uma barba Mas semana que vem A gente volta direto aqui Da Clínica Queer É uma barba E é uma barba É uma barba É uma barba